Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da Global Cards que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka, trazendo para você mais um episódio da nossa série de Forza Horizon 3, até que enfim. E hoje eu quero começar com essa Mercedes aqui, porque ela é de DLC e eu não tinha essa DLC e acabei ganhando ela. Infelizmente eu não ganhei a da Porsche, eu tentei pegar a da Porsche e não deu. Mas vamos aproveitar esse carro aqui, que eu acho que ele tem a melhor cor, é aqui no Forza Horizon 3, essa cor mais clara. Esse carro aqui está com transmissão AWD, está com pneu original, mas a largura traseira está no máximo. Tamanho do aro também está no máximo. Ele está com embreagem de corrida, transmissão eu coloquei de corrida, diferencial de corrida, suspensão de corrida, barra estabilizadora eu coloquei na frente e atrás de corrida. Redução de peso de corrida também. E aqui no motor só deu para colocar essa entrada aqui esportiva. Cara, a gente liberou aqui Suffer's Paradise, vamos lá ver de qual que é. O motor do carro está original, o som é totalmente diferente dos Forzas atuais. Será que esse carro aqui é bom igual lá no Horizon 3? No Horizon 3 esse carro é bom, mas é o edição Forza, né? Esse carro aqui, quando eu comprei esse jogo, eu comprei a versão básica dele, né? Aí eu não tinha esse carro aqui de DLC e agora ele apareceu para mim. Eu vi que a BMW também eu posso pegar elas, porque tem um ícone lá dizendo que é grátis. Agora a Porsche só tem um ícone de download, então eu não tenho a Porsche, cara. Eu não posso pegar para mim. Seis quilômetros até a gente chegar lá, tá? Até a cor desse carro aqui, essa aqui eu acho que é a cor mais real do que os Forzas atuais. Porque o Forza atual, Horizon 5, Horizon 4 também, esse carro aqui é um verde fosco, né? E na vida real ele é mais claro. É tipo essa cor aqui, muito melhor do jeito que está aqui. Eu estou indo aqui pela mão errada, vai dar ruim. O pessoal estava pedindo para mim, desafiando eu para jogar sem o HUD, cara. Sem mostrar velocímetro e o minimapa. Deixe aí nos comentários o que você acha de eu fazer esse desafio. Eu consigo de boa trocar as marchas do carro sem olhar, né? Eu já estou acostumado, olhando pelo som do carro. Para mim é tranquilo. Já estamos chegando aqui na cidade, né? Acho que depois do Horizon 2... Parece que eu vi um bug ali, velho. Depois do Horizon 2, para mim, esse aqui é o melhor local que tem, velho. O Horizon 2 também é muito bonito. Aquele lugar lá que parece Mônaco, né? Parece com Mônaco, aquela cidadezinha lá. Acho muito da hora. Agora aqui é top também, né? É da hora que esses prédios aqui e outros elementos aqui estão lá no Event Lab do Forza Horizon 5, né? Forza Horizon 5 que está tendo muitas críticas. O pessoal da gringa esse último final de semana estava reclamando demais. Depois eu vou fazer um vídeo a respeito porque o pessoal está bravo, viu? A comunidade da gringa, né? Que tem mais contato com os desenvolvedores. Beleza, vamos chegar lá no local. Está próximo aqui já. Nossa, está lotado aqui, hein? É bem aqui, ó. Horizon Surfers Paradise. As pessoas podem ir direto da praia para o palco e para a barreira de largada. É uma obra de arte. Mesmo isso sendo uma autocongratulação. Cara, essa Ferrari aqui também é da mesma categoria daquela Mercedes, só que ela tem um probleminha, né? Interessante. Ela não fica completa na classe S2. Ela fica faltando peças para completar, né? Você pode colocar todas as peças de motor que tem disponível para esse carro e ele não fica completo na classe S2. Mas vamos dar um rolê com ele que é bonito demais esse carro. Parece que ainda não exploramos tudo neste lugar, chefe. Mandei nossas patrulhas procurar proezas e corridas na área do novo local do festival. Não é só um paraíso para surfistas. Aproveite bastante. Beleza, vamos começar com esse evento aqui. Esses redondos aqui eu sei que são corridas, né? Aqui é corrida, ó. Ali já dá para a gente ver que é uma corrida e a gente está em uma área de asfalto, né? Então, para mim, esse aqui é o melhor mapa que tem. Olha a farmácia ali. Da hora, né? Espera aí, vamos chegar lá. Vamos lá. Beleza, vamos lá. Primeira corridinha do episódio. Lembrando, deixa o like, manda um salve nos comentários aí. Quem não é inscrito, já se inscreva para aproveitar com a gente aqui essa série. Eita, bichinho ali pediu aderência, hein? E olha que ele está com pneu de corrida, mas é rápido o carro, pelo menos. Eu não entendi por que o carro não fica no nível completo da classe dele. Será que a galera... Acho que o pessoal nem utilizava esse carro no online, né? E tem esse bump aqui, velho. Vou olhar a configuração de dificuldade depois, hein? Esse carro aqui passou a galera fácil. Na hora que eu iniciei o jogo, ele estava otimizando, porque minha placa de vídeo atualizou o drive. Aí, é igual o Horizon 5. Toda vez que atualiza, ele mexe nas configurações do jogo, gráfico. Estava com 30 FPS. Ainda bem que eu olhei esse detalhe e já arrumei tudo aqui. É, parece que essa corrida aqui vai ser easy, né? A DLC que eu queria mesmo, cara, era a da Porsche pra não testar o 911, mas... Infelizmente, essa DLC aí, os desenvolvedores não deram pra mim, não. Nossa, essa curva aqui, toda vez eu esqueço dela. E eu também, eu achei muito interessante a gente não ter a marca Volkswagen aqui, né? É igual o Forza Horizon 5, a gente não tem a Lotus, a gente não tem a Lotus e a Alfa Romeo. Que são duas marcas que eu sinto falta ali. Tem a Lancia também, a Lancia tem um tempo, né? Que a gente não tem carros da Lancia no Forza Horizon, né? Isso aí nem é... O pessoal fica bravo com os desenvolvedores, mas é questão de direitos autorais, né? Licenciamento dos carros, as montadoras são chatas demais. Às vezes a montadora deve cobrar um absurdo, né? Uma coisa que eu acho interessante, eu queria uma resposta pra isso, é porque tem outros jogos como o The Clue, que eles conseguem, cara, uma variedade de carro muito boa, tá? Aquele The Clue lá, eles têm muito carro legal. Nossa, ele tem pouca aderência, a pista é muito grande pra velocidade dele, mas é um carro bonitão, hein? A diferença de gráfico que eu percebo aqui, cara, comparado com os outros Forza, é a questão do reflexo, né? Aquele reflexo que passa no carro. Ok, grandão, tem mais uma corrida aqui. Essa aqui que a gente descobriu, vamos até ela lá, aí a gente pega e testa outro carro. A gente tá aqui, mas é conhecendo, né? As pistas, aí depois ele libera os campeonatos pra gente fazer. Eu acho que depois que eu terminar essas corridas aqui, aí vai aparecer a opção de criar campeonatos. Eu tô curtindo fazer essa série, porque a gente vai descobrindo, né, como é que funciona cada Horizon. Eu tô com saudade do Horizon 1, cara. Eu vou jogar quando eu pegar um Série X, aí. Mas é claro que vocês vão querer perder. Beleza, meu brother. Vamos lá, vamos lá. Pera aí, deixa eu pegar desse lado aqui. Agora o que eu tô vendo é que a pista são duas voltas. Deve ser um circuito grande, hein? Mas eu gosto de andar no assalto, velho. Aqui que é minha praia, ó. E esse mapa aqui é muito, muito top, velho. Pra mim é um dos melhores. Esse aqui, Horizon 2. Principalmente essa área aqui, onde tem bastante prédio. Bem fechada. Eu gosto muito disso, cara. Acho que os forzes atuais estão precisando disso, hein? Deixar mais urbanizado, vamos dizer assim. O Horizon 4 e o 5 tem uma pegada muito interior, né? E o 5 você encontra poucas cidadezinhas. Tem aquela Guanajuato lá e aquela Moleque. Bem pequeno. Não tem muita coisa que ela Guanajuato no modo online. É muito chata, né, velho? Não tem aderência nenhuma, nenhuma. Já o Horizon 2, a gente tem uma diversidade boa, né? O mapa não é tão poluído de eventos. Igual aqui no 3. Vamos ver com essa nova gestão do Forza aí, né? Tá tendo uma nova gestão, porque saiu o diretor criativo. Saiu outros membros lá, né? Eu acho que o diretor criativo é o cara que decide a ideia, né? Vamos ver se a próxima ideia de temática do Forza vai ser interessante, né? A física a gente sabe que vai ser a mesma, né? Porque quem... Pelo menos vai mudar algumas coisas, né? Quem fornece a física do Forza é a Turnitain, que desenvolve o Forza Motorsport. Então a física é a mesma, independente dos membros da Playground Games. Agora a temática é quem decide é os caras lá, né? A pista rápida, hein? Duas voltas foi bem rapidinho. Beleza, deixa eu ver aqui. Vamos lá, tem uma corrida aqui. Acho que é a última e depois acho que vai liberar os campeonatos, né? Acho que vai liberar os campeonatos aí pra gente fazer. Vamos lá ver de qual que é dessa corrida aqui. Será que é corrida de circuito de novo? Foi três corridas de circuito e as corridas de rua. Vai liberar quando mesmo? Ah, essa aqui é sprint, ó. Vamos lá, vamos com esse brabo aqui. Depois eu quero pegar a BMW M4. Eu acho que aqui não tem body kit da Liberty, né? Pra BMW, mas tem pra Ferrari 458, né, mano? Acho que eu vou pegar uma 458 depois aí. Vou lançar aquele body kit. Eu acho que nem o Horizon 4 tem body kit da Liberty pra 458, velho. Eu acho que não, hein? Vou pegar esse asiático aqui pra gente testar nessa sprint. Gente, carro muito bom, muito bom esse carro aqui. Tem um Skyline também que eu quero testar ele aqui também. Tô com saudade de andar com o JDM. Eu quero testar também aquela BMW M1. Quase que eu perco o cheque M1. Eu já gravei uns vídeos com o Galimano. Aí toda vez que eu ando aqui nesse lugar aqui, eu lembro dos vídeos que eu gravava com ele à tarde. Como ele fazia mais aqueles vídeos de gracinha, tal, de polícia, aí não era muito a minha cara, né? Então eu não levava pro canal. Mas eu participei de muitos vídeos com ele, com o Mutante também. Quem conhece o Mutante, deixa nos comentários. O Mutante era doido também, né? Hoje eu nem acompanho eles. O Galimano me segue aqui no canal. Segue a gente aqui. Só que eu não parei de acompanhar ele. Ele tava fazendo uns vídeos lá muito loucos lá, velho. Gravando com a mulher lá, sentada no colo dele, velho. Forza Horais. Acho que era mais pra chamar a atenção da garotada, né? Aí eu peguei e larguei de mão. Não quis acompanhar mais. Acho que perdeu a essência do que era. Mas é um cara gente boa, aquele Galimano lá. Só que ele é meio doido das ideias. Beleza. Vamos aproveitar que a gente parou aqui. Deixa eu pegar outro carrinho de DLC aqui pra gente testar. Cara, esse aqui é outro carro de DLC que eu vou pegar de graça. O bom é que eu não preciso gastar dinheiro e a gente testa esses carrinhos aqui de DLC. Ela tá com motor original, a WD. Eu coloquei o kit de carroceria dela, que é o aerofólio, o para-choque dela, da BMW, a saia lateral. Eu coloquei composto de pneu de corrida, largura de pneu no máximo, o estilo de aro eu vou deixar original, transmissão de corrida, diferencial também de corrida, freios eu coloquei de corrida, suspensão deixou o carro bem rebaixado, barra estabilizadora de corrida na frente e atrás, redução de peso de corrida. Aqui no motor eu coloquei admissão de corrida, sistema de combustível também de corrida, ignição, escapamento, bloco do motor também troquei, o turbão no máximo. Beleza, a gente tem que fazer umas corridas fora desse local onde a gente está, viu? E olha só, a gente tem aqui esse evento aqui, eu sei que é uma corrida no asfalto, vamos lá fazer esse evento aí. Eita, a bicha é brava, viu? Ela tem um entre-eixo curto, né? Então ela é um pouquinho arisca, mas dá pra segurar de boa. Parece que essa BM aqui, ela tem aquele barulhinho de turbo anti-lag, ela dá uma estraladinha na hora que você troca a marcha. Peraí que eu tô perdido aqui, velho, é por aqui mesmo. Tem que ficar desse lado aqui, né? O trânsito aqui é doido demais nesse rorais aqui. Não, e dá pra ver que os botes não estão nem aí, né? O pessoal não para, não. Cadê a educação aqui nesse trânsito? Será que dá pra cortar caminho aqui? Ah, não vou arriscar não, velho. Toda vez que eu tento cortar caminho, eu me dou mal. E tem que dar uma tonada nela, hein? Aqui, essa curva aqui fez igual um caminhão pra fazer a curva. Cara, eu tô doido pra testar. É o anti-lag lá no... No Horizon 5. E só chega dia 29, né? Eu tô contando os dias pra gente testar esse novo recurso aí. Esse carro aqui parece que ele tem um barulho de anti-lag, mano. Presta atenção aí no som dele. Ele tem uma estraladinha sutil, né? Ele dá uma estraladinha com o motor. Acho que deve ter isso aí. Mano, essa mão inglesa aqui, eu vou falar pra você, né? É difícil se acostumar, cara. Toda hora eu tô quase batendo no pessoal aqui, mas... Eu tenho uma raiva quando o carro bate e cai o retrovisor, velho. Me dá uma agonia, velho. Ó, essa ponte aqui, eu acho que Golias passa nela, né? E tem uma placa de XP lá em cima. Essa BMW aqui, ela tem uma estralada, hein, mano? Olha aquele Porschezinho ali, ele é engraçado, velho. Esse Porsche aí na frente, ó. Esse aí quase substitui o 911, hein? Eu acho que a Porsche ia quebrar se ele estivesse ido nessa ideia aí. Olha a Z4 aqui, ó. Essa Z4 aí não tem no Furza Horizon... Eu não sei se ela tem no Horizon 4, mas no 5 ela não tem, essa Z4 aí atrás. Eu acho ela legal pra caramba. Ó, gostei desse traçado aqui, hein? Gostei. Ó, o caimãzinho aqui. Esse carro aqui tem uma aderência boa. Agora, eu não sei se ele tem a velocidade pra essa classe, né? Porque ele... Acho que a maioria dos carros aqui conseguem atingir uma boa aderência. A maioria tem um nível de aderência aqui muito bom. Só que pra chegar nesse nível de aderência, às vezes você não coloca outras peças de motor, né? Acho que aqui os carros antigos, aqueles Muscle, aqueles carros devem andar demais, né? É, esse carro aqui tem um barulhinho de anti-lag. Dá pra escutar na troca de marcha. Muito legal isso aí. No Roraes, eu quero colocar no Golfão. Lá no Roraes 1-5. O Golfão, ele dá umas reduzidas à massa. E só faltou um anti-lag pra dar aquela estralada. Ah, eu vi que tinha uma rampa ali. Eu já freiei tudo o carro pra não sair voando e bater na parede. Porque eu gosto de fazer a corridinha limpa pra ficar da hora. Mano, muito bonita essa BMW aqui, viu? Deve ser cara pra caramba. Saiu a nova, né, dessa BMW aqui. Eu não gostei muito, não acho ela meio quadrada, mas, mesmo assim, é um carrinho bonito, né? Deixe aí nos comentários se você gostou da nova geração dessa BMW. Aquele são... Olá, Murilo. Hora de outra expansão do local. Não é moleza ser popular. Bintiger, tá pronto pra você, chefe. Vá já levá-lo pra dar umas voltas antes que eu mesmo faça isso. Quando estiver dirigindo por aí, vira um velho celeiro caindo aos pedaços. Colega, é melhor parar e dar uma olhada. O passarela me contou que tem um carro clássico escondido lá. Ah, é carro abandonado que ele tá falando aí, de carro abandonado. Duas pessoas querendo falar ao mesmo tempo, não dá, né? Vamos lá buscar. E eu falei do retrovisor caindo e aqui caiu o retrovisor do carro, velho. Essa mão inglesa aqui, eu não vou aprender nunca. Vou zerar o Horizon 3 aqui. A gente vai terminar a série e eu não vou pegar a manha. E o Horizon 4 também é também nessa mão inglesa aqui, o 4, se eu não me engano. O 5 que já é normal. Vamos lá expandir o festival. Acho que já deu uma hora só de gravação. Eu não quero deixar o conteúdo muito grande, né? Então, se pá, a gente já finaliza aqui, ó. Carro novo abandonado aí. Depois a gente vai pegar esse carro abandonado aí. Vamos tomar o trânsito aqui. Olha isso, velho. O trânsito aqui é coisa de louco, louco. Vamos lá, vamos expandir esse festival aqui. O que você acha de surfers? Bem legal, né? Dá pra ir das ondas da praia até o asfalto, do banco do motorista até a água de novo. Cara, então é isso. A gente liderou aqui a expansão de Surfers Paradise. Depois a gente continua no próximo episódio, né? Porque já deu uma hora de gravação. Então deixa o like e manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva. Que a gente vai continuar essa série aqui. Eu vou ver se eu trago essa semana ainda. Porque semana passada eu não trouxe um episódio, né? Quando quiser se aventurar de novo, tem esses lugares aqui para dar uma olhada. E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho